Na hora que o galo cantou, nesse instante meu dói eu abri Foi com sina de seu patireiro, foi que nesse mundo eu nasci O joelho diverte e padece, ele canta pra outro sorrir Repassei quanto foi curado, mas nenhum não contou da dor que eu sofri Um joelho com delita e fama, toda a gente quer ver ele cantar Eles foram rapazes sorteiros, as meninas já começam a olhar Com aqueles oinho tão negro, com carinho começa a gostar Ele canta um ventinho dobrado e faz um recortado para as cordas chorar É por isso que eu digo colega, que o joelho diverte e padece Se ele for um homem casado, ele canta, mas nada merece Ele vai num lugar estranho, que o povo ainda não conhece As meninas com xixi abaixinho, de força de rio me dá interesse Eu já fui um caboclo devolto, hoje em dia tô desmerecido Tô sofrendo a dor da saudade, hoje eu sinto o meu peito ferido Porque se ainda me resta um prazer, já gostei e já foi divertido Nunca vou por ser no banholeiro, no chão brasileiro, não fica esquecido Nunca vou por ser no banholeiro, no chão brasileiro, não fica esquecido O mundo é maravilhoso, só a gente sabe viver Todo traz felicidade, ninguém nasce pra sofrer Alguns sofrer por gosto, outros sofrer sem saber O destino não existe, ter sofrer-me é por querer A sorte é Deus que manda, devemos agradecer E se cometer o erro, devemos arrepender Não dizer que é o destino, devemos reconhecer Estamos único portado, vamos lutar pra vencer O destino é meu é sorte, vou guerrear até a morte Com a esperança de vencer O sofrido demais, nem posso saber por quê Não sei o que é o destino, faz a gente parecer Não sei o que é o destino, faz a gente parecer E sim a gente que faz, vocês todos podem crer Que Deus não surra pro vara, nem castiga sem dever O destino é meu é sorte, vou guerrear até a morte Com a esperança de vencer E aí E aí E aí